E os acidentes de trânsito combatidas em postes não trazem só prejuízos para os motoristas. Este tipo de ocorrência, muitas vezes, é o que leva à falta de energia elétrica aí na sua casa. Em Presidente Prudente, a concessionária de energia adotou uma proteção em postes para evitar esse tipo de transtorno. Esses são dois dos postes que receberam defesa contra acidentes. A ideia foi envolver a base da estrutura com uma tubulação de concreto recheada com areia e borracha, com o objetivo de amortecer um impacto. A ação é novidade em Presidente Prudente. Inicialmente, são cinco postes. Estão em avenidas que contabilizam alto número de acidentes. O que a concessionária quer é evitar que os veículos derrubem as estruturas da rede elétrica. Quando isso acontece, são vários os riscos e transtornos. O dano, quando um veículo bate num poste, não é só do veículo e do motorista. O sistema elétrico, na maioria das vezes, quebra esse poste, arrebenta fios com impacto, desligando clientes. Então, a empresa adotou esse projeto, um projeto piloto, para identificar uma oportunidade para que tenha redução desses impactos de clientes desligados. Há também prejuízos financeiros. Se a gente observar aí, desde o início do ano passado para cá, mais de 80 mil clientes ficaram sem energia. E o prejuízo financeiro disso para a distribuidora foi em torno de 630 mil. Entre janeiro de 2018 e maio desse ano, foram 140 ocorrências nos 24 municípios atendidos pela Companhia de Energia da região. A maioria dos casos, nos fins de semana e feriados. Neste, em Presidente Wenceslau, flagrado por câmeras de segurança, um carro em alta velocidade perde o controle e atinge o poste. Em outro, o motorista bateu e o carro pegou fogo. A maioria dos acidentes, eles ocorrem por dois fatores. São o desrespeito às regras de trânsito, que isso leva a pessoa a estar falando no celular, durante a direção, o consumo de bebida alcoólica na direção e o excesso de velocidade. Então, nesses locais, nessas avenidas onde a Energia está fazendo esse projeto, são locais onde a gente identificava esses desrespeitos às regras de trânsito. Segundo a Concessionária de Energia, essa proteção se mostrou eficaz em outras cidades onde o sistema foi adotado para impactos até 60 km por hora. Essa, inclusive, é a velocidade limite das vias prudentinas, que voltarão a ser fiscalizadas por radares. Serão 36 pontos com equipamentos pela cidade. A polícia acredita que a intensificação nas fiscalizações vai contribuir para reduzir os acidentes. É a questão educativa, né? Que isso, aos poucos, vai educando o condutor e que ele respeite os limites de velocidade naqueles locais onde, principalmente, ocorrem os acidentes mais graves.